isso daqui não funciona bem com a melodia isso aqui funciona bem com o ritmo não funciona bem com a melodia então o que eu quero de vocês eu quero que vocês estejam jogando que vocês estejam brincando estou jogando com ela, estou jogando aqui posso fazer o chapéu se eu quiser estou jogando com as variações ah, eu fiz uma sacada ah, legal, eu fiz uma sacada, posso só fazer o chapéu ah, eu estou no S aqui posso só fazer o chapéu? Posso só juntar ele aqui isso não vai acontecer só com o chapéu eu estou no S, eu quero fazer o leque puxo a dama e faço o leque eu estou no S eu quero fazer o elástico eu junto o meu pé aqui e faço o elástico eu estou no S, eu quero fazer o cruzado eu faço a inversão com a dama e vou para o cruzado eu quero que vocês tenham liberdade absoluta para fazer o que quiser dentro do que vocês quiserem para vocês poderem improvisar na música e no bairro eu quero que vocês tenham liberdade